Pode me dar sua patinha pra eu poder examinar? Como é que é? Que patinha, o quê? Que me chamam de patinha aqui? O que é isso? Desculpa, eu me enganei. É o pé mesmo. Ah, meu pé, pois não. O seu pé, seu pé. Seu pé grande, hein? Mas não representa aqui, não. O pé grande. Não, é mentira. É mentira? Muito bem. Eu vou ter que fazer umas perguntas pro senhor, tá bom? Claro, com o maior prazer. A primeira pergunta é... O senhor já foi castrado? Eu fui castrado? O que é isso? Que intimidade são essas perguntando se eu fui castrado? Me enganei novamente. Eu queria dizer se o senhor já foi vacinado. Ah, vacinado eu fui. Aliás, é importantíssimo que a pessoa se vacine, viu? Eu acho que tinha que inventar uma vacina contra a falta de dinheiro. Ah, sim. Seria ótimo. Seria ótimo, não é verdade? Seria um bom reforço, na verdade. Bom reforço, exato. Mas eu acho que vou ter que fazer algumas perguntas pra você. Ah, com o prazer. Só que a gente ficou improvisando e esqueci o texto. Ah, o senhor pergunta como é que eu só faço a caminhada e as necessidades. É verdade, matou essa última, né? Não tem problema. O senhor faz as suas caminhadas, né? Jorando, às vezes, pra fazer as suas necessidades. Como é que é esse negócio? Que isso, gente? Eu sou um reloginho. De manhã, você ainda toma o café. Parece que é a chave dele. Abre na hora. É o cafezinho matinal e eu vou banhar. Mas não tô entendendo o que você tá fazendo essas perguntas pra mim, não. Eu tô com problema no pé. O senhor tá perguntando dos meus movimentos aqui... Porque é uma consulta. Você pediu pra ser consultado. Você é obrigado a procurar. Ô, Toninho, com calma. Me explica direitinho, com calma. Fala. Então, eu fui na farmácia comprar o remédio pro Leleco. O remédio. O remédio. O remédio. E aí eu disse pro farmacêutico pra colocar na conta do Machadinho, que é cliente do doutor Osório Medanha. E ele não colocou na conta, então? Não, não é isso. O farmacêutico aí foi conferir o nome do médico, CRM, essas coisas todas aí, e descobriu que o doutor Osório não é pediatra. Sério? Sério? Então ele é o quê? Cardiologista? Não. Oftomologista? Não, também não. Dentista? Não, mãe. Ele é o quê, então, Sr. Toninho? Veterinário? O quê? Eu vou medir a sua temperatura. Ah, temperatura tá certo. Vamos lá. Mete bronca aí. Aqui é a temperatura. Vai lá. Pode baixar o braço e comece a temperatura em outro lugar. Ô, meu Deus. Que tristeza. Vamos lá. Nunca imaginei que fosse passar por isso, rapaz. Atenção, vamos lá. Para essa consulta. Para essa consulta. Leleco. O quê? Esse médico é um impostor. Foi por um triz essa, hein? Impostor. Como assim? Calma, seu machadinho. Calma. Eu sou um impostor. Eu não sou pediatra. Eu sou veterinário. Mas o senhor cuidou de mim a vida inteira. Olhando pelo lado bom, o senhor nunca teve pulga, né? Calma. Sim, eu sei que eu errei. Mas eu errei por amor. Agora o senhor vai me desculpar. O senhor dizer que errou por amor eu não consigo entender. Tudo começou quando a mãe dele levou o machadinho no meu consultório. Eu não consigo acreditar que dona Vicentina levou seu machadinho num consultório veterinário. Mas ela levou. Ela foi lá. Ela tem o letreiro da porta, viu? E deve ter se equivocado. Porque ao invés de ler doutor pet, ela leu doutor pede. Eu acho que quem levou o senhor lá nesse consultório não foi sua mãe, senhor Machadinho. Quem te levou lá, senhor Machadinho? Eu acho que foi dona perpétua. Não, não foi ela. Não foi a mãe dele mesmo que levou. E quando chegou por lá, eu imediatamente me apaixonei pela figura da mãe dele. Minha vida médica inteira foi uma farsa. Ah, que pena. Não chore. Ele era tão bonitinho quando ela era criança, né? Tinha um cabelinho assim, todo encaracolado. Uma tosa perfeita lá naquela época. Agora tá parecendo um filhote de periquito, né? Pois é, mas eu errei muito, sabe? Eu sei que errei, mas eu errei por amor. Eu queria sempre a presença da sua mãe no meu consultório. Por isso que eu aceitei cuidar de você. Quando você tinha alguma doença mais grave, aí eu arranjava um outro médico pra tratar, evidentemente. Mas no dia a dia, eu cuidava de você, sempre com vontade de falar a verdade. Mas eu não conseguia e o tempo foi passando. Vocês passaram mais de 40 anos. E esses remédios todos que você me deu durante esse tempo eram remédios? Tudo pra cachorro. Mas sabe, meu querido, você tem toda razão. Se você quiser me denunciar as autoridades, você pode denunciar porque...